Estamos falando ao vivo aqui da zona norte do Rio de Janeiro, onde essa manhã teve início uma rebelião na penitenciária Almirante Nóbrega. Jaca a roupa em tudo! Jaca a roupa em tudo! Agora é só aguardar explodir. Eu tô mandando dois agentes meus infiltrados no batalhão. Um homem e uma mulher. Mas é logo essa droga de sempre, isso matar o Gregório. No meio do caos, a luta pela sobrevivência. Vitória.